e fala minha tropa beleza rapaziada hoje após ela tá trazendo atualização para vocês né de como tá voltando aí o serial original do seu aparelho né como eu tinha prometido no último vídeo né uns vídeos atrás que eu ia ensinar como voltar o serial do aparelho após fazer alteração para fazer bypass sem sinal chip né então aqui com o aparelho rapaziada igual vocês podem ver aqui ó ele está bloqueado né é aqui eu já fiz a formatação do aparelho ele não tá ativado você pode ver aqui ó porém apesar desse aparelho é só de teste então ele tá sem e-mail né porque a gente vai fazer um vídeo ensinando a fazer a troca de e-mail colocar e-mail novo certo rapaziada então vamos lá rapaziada para esse processo de troca de serial se você não tiver o backup do seu serial antigo aqui ó eu tenho um serial original dele aqui ó aqui é esse aqui é o serial original certo esse aqui é o serial original dele aqui ó né esse final aqui ó então rapaziada se você não souber o seu aparelho trocou ou não fez backup rapaziada só chamar a gente lá no whatsapp que a gente vai tá passando valores para tá puxando o serial original do aparelho vir e-mail se o seu não apareceu e-mails pela gavetinha do chip tem como que sempre na gavetinha aparece o e-mail do aparelho certo então rapaziada vamos começar aqui fazer a recuperação e a troca de e-mail botar o serial original para você fazer o bypass aí pela pela remova aqui com o sinal rapaziada aparelho lembrando rapaziada é sobre removal rapaziada aparelhos com problema na base band igual vou tá mostrando aqui ó é como meu aparelho tá com serial é trocado né se eu for tentar passar aqui o o jaibre que ele vai passar e vai constar é que tá registrado por quê porque esse esse serial aqui ó já foi registrado né no aparelho que né no aparelho e rapaziada outra coisa se for para você puxar o serial esse serial que tá no meu aparelho aqui esse aqui é um iphone 8 se você for puxar aqui a mostrar para você vamos pesquisar aqui ó é vamos consultar aqui o e-mail dele vamos lá ó vou deixar nesse site também para você tá consultando seu serial para verificar se é dele ó vamos consultar o serial que tá nele ó vamos lá ó antes de vocês apesar de colocar o e-mail sempre verifique senão não adianta você voltar o o serial para o serial original eu tô aqui puxando o serial que tá no aparelho né que no iphone 8 aqui ó né apareceu na possível ativar porque o serial foi trocado ó olha aqui rapaziada esse serial que tá nele deixa eu voltar aqui e deu erro aqui rapaziada pera aí colocar aqui de novo o erro aqui vamos lá vamos verificar aqui vou até procurar aqui pelo fmi aqui rapaziada e outro rapaziada rapaziada esse serial que tá aqui é do iphone 5 5s né rapaziada esse serial que é do iphone 5s certo então ele não vai aparecer que possível ativar ele vai ficar dando esse erro porque o serial não original as informações da ó olha aqui pra vocês verem ó olha aqui ó esse serial é do iphone 5s né ele tá até off né esse iphone né esse serial aqui no caso é o fmi do iphone lá tá off né mas qual qual aparelho que o serial a gente não sabe né então vamos lá rapaziada vamos ah mas se for para mim consultar o serial que eu fiz o backup para saber se é realmente dele mesma coisa vou aqui consultar o meu serial do meu aparelho ó ó vamos aqui ó vamos em renomear ó vamos copiar aqui ó beleza copiei ó vou abrir aqui o navegador novamente certo vamos lá vamos colar aqui vamos verificar certo vamos lá vamos aqui vamos puxar esse serial aqui que é o que eu fiz o backup né o que eu salvei desse iphone aqui né o serial original que a gente puxou lá no servidor que a gente não tinha o serial original dele ó pode ver aqui rapaziada que é um iphone 8 né a gente fez o serviço via servidor ele ficou off né a gente fez já desbloqueio dele aí ó pelo servidor então se você tá com iphone 11 12 13 que está de serviço via servidor a gente faz rapaziada então tá aqui ó iphone ficou off a gente vai colocar o serial original nele automaticamente ele vai voltar desbloqueado porque esse esse iphone ele já tá off então ele vai voltar sem estar bloqueado então vamos lá rapaziada vamos começar com a troca de serial né a gente tá explicando para vocês é como que faz né para identificar o serial certo rapaziada então sempre faz a verificação do seu o serial antes colocar o serial porque rapaziada tem que ser o serial antigo do aparelho o serial original porque senão ele vai continuar dando aquela tela não é possível ativar no iphone e você não vai conseguir prosseguir lembrando que a em removal ela só faz com baseband funcionando né rapaziada tem que estar com todas as informações como e-mail serial tudo aparecendo certo igual aqui eu vou estar abrindo a minha em removal aqui ó pra vocês ó pra vocês verem ó o meu aqui no caso ó tá escrito aqui ó baseband baseband significa meia baseband tá com problema então não adianta eu pagar registro que ele não vai passar eu já fiz o jailbreak aqui deu que o aparelho não é suportado alguns aparelhos tem gente que pega o serial e faz o registro no servidor e depois daí eu vem cá no whatsapp falar com a gente que a gente que tá errado a gente não tá rapaziada só faz registro só se dá suportado né apareceu um QR Code aparecer com o aparelho suportado certo então vamos lá rapaziada vamos começar a fazer alteração de serial e vamos lá aqui rapaziada tá a nossa ferramenta a gente vai tá deixando ela aí na descrição pra vocês né mega céu definitivo aqui ó ela vai vir é no arquivo de ra vai criar essa pasta aqui na hora que você baixar né e você vai abrir aqui como eu já coloquei que o atalho pra cá vamos abrir ela aqui né mesmo procedimento é frp file rapaziada é o mesmo procedimento para colocar o aparelho no modo purple né a gente vai precisar de botar aparelho no modo purple para a gente está conseguindo alterar o serial naquela parte eu vou atenção vocês como vocês vão tá fazendo a troca de serial para não aparecer para não colocar esse serial aqui de novo certo então vamos lá rapaziada vamos aqui vamos começar primeira coisa é botar aparelho de f1 molde né vamos tá colocando aqui a própria ferramenta vai colocar o aparelho recorre pode ver com o aparelho que apagou certo então vamos lá rapaziada é lembrando rapaziada se você precisar de registro desbloqueio a gente faz totalmente aí tudo remoto né ou se você precisar só apenas registro é só chamar a gente no whatsapp que a gente vai tá ensinando né é como você tá fazendo o processo também também trabalhamos com xiaomi qualquer marca tudo remotamente apesar vamos lá aqui rapaziada ele tá pedindo para você entrar ainda f1 no iphone 8 no caso é botão menos e power junto certo nos iphone 6s você precisar botão home e power certo então aqui é no caso ó vou tá tirando aqui do meu tripé vamos ficar na hora que você apertar o start você vai apertar o botão power e menos ó vou apertar 126 aperta nessa segunda etapa que ele tá fazendo você vai segurar o botão na hora que for para a última seguração mesmo segurei só menos agora ó segurei só menos ó beleza segurei só menos beleza rapaziada até até aqui pronto ó vamos dar um start ele tá fazendo o processo aqui agora vai tá passando pw lembrando apesar de que alguns os computadores trava nos 40 por cento que você vai fazer ó no meu que trava eu vou tirar o carro colocar tirar colocar ó tirar e colocar e pronto rapaziada se viu lá que passou tirei o cabo três vezes ele passou beleza então vamos deixar o aparelho quietinho beleza rapaziada caindo nessa tela aqui você vai clicar aqui ó ativar a tela de proprietário certo vai clicar na primeira opção aqui ó é cheio seria o botão número na primeira opção e aqui você vai dar aqui ó é boot de ague né que entrar no modo purple no modo engenharia daí vamos lá vamos dar um clique ele vai começar a fazer aqui o download e aqui rapaziada você pode ver que ele apareceu o serial que vai ser colocado mas como que eu vou fazer para esse serial não vim né rapaziada porque aqui ele vai estar colocando aparelho só em modo purple certo ele não vai estar fazendo a troca de serial ainda ele apareceu esse serial porque a essa ferramenta ela já coloca serial para fazer bypass sem sinal trocando o serial aqui ele tá fazendo o processo para colocar o aparelho no modo purple né na tela colorida né na tela de engenharia da Apple certo então vamos lá vamos esperar ele entrar no modo engenharia que a gente tá ensinando ali rapaziada essa parte ele só tá entrando na tela de engenharia não tá trocando serial ainda certo a parte de troca aqui ó beleza entrou no modo engenharia aqui ó beleza e aqui tá longe post nessa parte você vai vim cá no seu serial original vai dar um botão direito vai vir aqui ó em renomear vamos copiar ele aqui ó copiei e esse serial que tá aqui na ferramenta você vai apagar e vai colocar o seu serial original vamos colar beleza aqui tá meu serial original né no lugar do serial que tinha aparecido eu apaguei coloquei o meu download post aqui rapaziada ele vai tá salvando esse serial no aparelho ó cliquei e aqui ele vai confirmar o serial o aparelho vai reiniciar já com serial alterado e voltado para o original rapaziada então vamos lá vamos esperar o aparelho ligar para ver se voltou para o serial original vamos lá né ferramenta que já deu serial number checado né serial nome trocado a gente pode fechar a ferramenta aqui agora lembrando rapaziada que precisa fazer o registro na ferramenta certo para conseguir voltar o serial original certo vamos verificar que se voltou o serial antigo vamos esperar para a gente ver vamos lá vamos esperar vamos aguardar rapaziada vamos esperar e ligar ele pode mais demorar um pouquinho para ligar porque ele fez alteração serial né ela já tá aí ficando computador beleza vamos lá esperar um pouquinho vamos lá que eu vou clicar aqui porque rapaziada aqui tá pedindo a permissão né porque o aparelho já tinha se desbloqueado anteriormente então vamos lá vamos esperar para ele ligar o aparelho já tá ligando ó rapaziada ó aparelho já voltou desbloqueado né porque eu já tinha esse serial era o original dele beleza então confirmar aqui ó confirmei ó olha aqui rapaziada serial voltou ao original rapaziada então agora ele tá com o serial original ativado porque esse serial rapaziada ele já tava ativado aqui no aparelho eu fiz a troca do serial agora a gente tava conseguindo voltar ensinar para vocês como voltar o serial original certo se você vir cá aqui no próprio aparelho agora ó aqui ó no próprio aparelho vamos ver aqui ó ó deixa eu voltar aqui ó ele para o idioma original vou clicar aqui ó aqui rapaziada o serial aqui ó aqui tá escrito serial o foda que ele tá com com como fala ele tá com o idioma diferente vou ver se eu consigo trocar o idioma aqui que troca o idioma mesmo vamos colocar português vamos procurar aqui português português aqui é o português brasil continuar com português e definir o idioma vamos lá vou esperar ele voltar aqui né vou mostrar para vocês que seria autores não mas ele não três outro você já tá vendo ali tá com o serial já trocado serial original já vamos lá vai clicar aqui em sobre e tá aqui ó apesar de serial aqui ó serial número de série né então tá aí apesar de serial original já colocado no aparelho né apesar então é isso rapaziada tamo junto e as mães apesar do precisão de qualquer tipo de serviço só chamar a gente e é isso rapaziada tamo junto muito obrigado se inscreve no canal deixe seu like tamo junto e as nós no canal deixe seu like tamo junto e as notificações 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 e as